E dando continuidade ao gameplay aí de A Plague Tale Innocence, na primeira parte eu joguei os capítulos 1 e 2, concluí o capítulo 1 e 2, e nessa segunda parte agora eu faço os capítulos 3 e 4. Eu prefiro fazer de dois em dois capítulos pra poder dar um pouco mais de tempo, porque os capítulos não são tão longos, eu preferi fazer dessa forma. Então nesse gameplay são os capítulos 3 e 4. Marcio Fox na área, let's play! Wow, why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to, don't burn yourself. Thank you. From Mommy and Daddy. Watch over them. It's funny, the sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Oh. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia? You're really squeezing me. Sorry. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to Mommy and Daddy? We'll do it together. A barricade. Well, why have they done that? To stop someone from getting in or out. Hey, look. There's a broken window and a ladder. Could be our way out. Climb up. I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children! What are you doing here? Father! We need help! Leave! It's dangerous. You have no business being here! Wait! Please! It's important! We should go and talk to him. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. No. Fine. Fine. I don't think you can look to go. Eu sei o cheiro. Medicinais. Os monstros devem ter colocá-los na água para purificar-los. A mãe sempre fazia o mesmo. 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 Mas essas são mais bonitas. Hugo, nós temos que continuar. Espera, espera. Venha aqui. O que? Isso vai proteger você. E é bonita também. Oh. Ok. Agora podemos ir. Obrigado, Hugo. Você é bem-vindo. Vamos lá. 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 O que é isso? O Robert de Rune? Coat of arms? We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on a path to Laurentius' farm, but after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Bubble, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then, the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, boy, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel, stay here. Brother Morel. Brother? What is the matter? Father? Father? I'm not here. No. Quick, the light. Father, no. The light. Tchau! 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 Estou tão perto de mim! Eles me amam. Eles me amam. Eles me amam! Por que eles me amam? Tchau. Oh meu Deus. O que é isso? 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 Não é ruim, não é ruim. Não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Não é ruim, não é ruim, não é ruim. Não é ruim, não é ruim, não é ruim. 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 Não é ruim, não é ruim, não é ruim. Misia, como... como eu vou voltar? Nós vamos encontrar um caminho, não se preocupe. Não é ruim, não é ruim. Não é ruim, não é ruim. Você não tem rastos na minha lado. Mas onde eu posso ir lá? O perseguir do地方. A única maneira que eu posso me ver. Veja lá, eu vou te conhecer na outra lado. Você é certeza? Não é ruim, se você não vê rastos. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. All right. All right. I'll be with you, Mom, quickly. Hugo, what's going on? Hugo, talk to me. Come on, come on. Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder. But there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Calm down, Nonicia. He's fine. You're fine. Stay focused. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Wait, I have something for you. Perfect. Thank you. I'm going to take you. I'm going to take you down. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde está, luz, com ela! Estamos lá, Hugo! Onde está, luz, com ela! Estamos lá, Hugo! Corra, Hugo! Corra! 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 Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós... Amicia... Eu quero ver a mãe. Eu não quero ela ser morta. Hugo... Eu quero ela voltar. Eu não quero ela voltar. Não, é muito perigoso. Há rots também? Talvez... Eu não sei, Hugo. Eu estou com medo. Eles vão encontrar quando vai chegar... Vamos estar seguro com Laurentius. Come on. I'm out of here. Um It's up there! Um windmill! Is that Laurentiis'oba? I hope so... I've never seen a real windmill... If we are careful, you'll be seeing one very soon. Amicia, olhe! É um dos homens que atacou a casa! Inquisição. Eles estão aqui. Como eles fazem isso? Eles são só animais! Eu parei como um ratão? Como eu sei? Bem, eu digo que nunca vamos sair desses nes usando estúpido de limão. Qualquer coisa acontece, nós temos que sair daqui antes do céu. Eles gostam do céu. Então, voltamos para o negócio. Estou ouvindo algo lá. Não há nada. Amicia, olhe! Tem um bairro que leva para a farmácia. O que é um descoberto de tempo. O Grande Inquisitor deve nos dizer o que ele realmente quer de nós. O que é isso? Não há nada. Isso deve ser. Com isso e a segunda barricade, ninguém vai passar. Eu vou para a barra. O carro vai voltar com as outras barricades. O carro vai voltar com as outras barricades. Diga-mas. Quietly, agora. Straight away. We are trapped. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. What is that noise? Come on. I'm going. Well, it was nothing. Yes, now it's my turn. Well done. Amicia, we have to get out of here. Oh, no. They blocked off the farm. Tell Lord Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for, exactly? A five-year-old kid. You've got a room. Brown hair, blue eyes. Are they talking about me? I mean... Shh. I'm not. Captain of the Purple Guard wanting them alive? Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. Choo-choo. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ah, nothing, nothing here. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ah, isso deve fazer coisas um pouco mais fácil. Amicia? O que? O que eu fiz? Por que eles estão procurando por mim? Você não fez nada. Eles são os que fizeram algo. Se eles catcham nos, vão nos culparem? Eles não vão nos culparem, ok? Ok. Hugo? Hugo? Onde você está? Hugo, isso não é engraçado. Hugo! Eu te assustei? A Inquisição está aqui, Hugo. Você quer que eles levam você? Não faça isso novamente. Ok. A Inquisição está aqui. Nossa, nossa. Quatro. Vamos lá. 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 Lazio. Então eles não podem nos ver mais? Não, eles não podem. Eu vou te dar uma mão. Sim. Fale-se! Everyone, Fale-se! Fale-se! O que está acontecendo? Eu não vou parar... Já podemos nem stop! Não aqui você! Eu... 기분 bem. Noiz. Você vai começar com vértele-se. Meu cabra... Isso assusta. Eu não sei o que eu quero, Hugo. O que mamá fizeria? Dê-me medicina? Eu posso te levar. É o melhor que eu posso fazer. Vamos, cumpra-se. Mami diz que eu não deveria deixar a casa, sabe? Eu sei. É por isso que eu me sinto muito engraçado. Você é só cansado. Eu amo ela. Pelo menos você foi permitido ver ela. Hum? Nada. Varenteus é o meu. Estamos quase lá. Ele me derrubou de novo. Como Mami. Ele vai nos salvar. Ok. É verdade. É verdade. É muito perigoso aqui. Mas, às vezes, é divertido. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. É verdade. É verdade. Ele não conseguiu. Ele não resolve nós. Vamos lá. Vamos! A noite está fechando e não saíram! Vamos tudo bem se ficarem longe deles! Abre abre! Abre abre! Precisamos sair daqui! Agnissia! Tem algum fogo lá! Vamos! Vamos! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Abre abre! Esa muda está perto! Esa muda outra vez! Não vamos a passar! O que é isso? 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 Eles foram mortos. Por a Inquisição, provavelmente. I'm going to be sick. Vamos! Sim! O que é isso? 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 A gente dá antes de falar Hm? Não dá isso! Nós conseguimos. Nós conseguimos. Olá, Laurentiis. Você vai. Mas... O que se não é Laurentiis? Você pensou disso? Desculpe. Desculpe. Nós precisamos entrar em algum lugar. Você ainda está vivo? Eu me desculpe por seus amigos. Olá. Não é uma noite para ficar fora, hein? Eu me desculpe. Amicia, uma flor! Você vai. Isso não é o momento, sabe. Por favor. Tudo bem, vá. É calledo Granny's bonnet. É como se ela está pegando a cabeça porque ela é triste. Talvez ela ficaria menos soledinha com nós. Sim, não é bom estar soledinha. Tudo bem, vamos. Está fechado. Está fechado. O que é? O que é? Os ratos devem ter sido aqui. O que é? Come on, get up there. Uh-huh. Uh-huh. Follow me. All right. Hugo, you go in there and open the door for me quickly. And be very careful, right? Yes. Good. It smells funny. It's alcohol from the stills. Someone's sad. What? Tchau, tchau. 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 Me dá uma mão! Não! Muito bem, mas... ficar perto de mim. Você está tudo bem? Foi... uma longa jornada. Vamos lá. Fim para cima. Fim para cima. Fim para cima. Não! Fim para cima. Fim para cima. Não podemos deixar sem você deixar. Então, como você vai fazer isso? Nós precisamos de carne, mortos ou mortos. Nós podemos usar isso. Entendi. Deixe eu te ajudar. Você vai matar ele? Você poderia dizer isso. Sim, dia pra dia, piggi. Yom-yom! É isso aí. Tenha certeza que você estiver bem, ou você vai ter um cão. Nós precisamos garantir que ele fica. Por favor. Agora, fechamos a porta. Vamos lá. 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 Hugo, ouvir. Você pode sulkir se você quiser, mas ficar perto. Vamos lá. 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 Quero por favor. Por que? Amicia. Maria, o que você está fazendo? Desculpe, Hugo. Não temos uma escolha, Hugo. Precisamos de sair dos ratos. Isso é terrível. Você é só como todos os outros. Hugo... Não havia outro jeito. Vamos, por aqui. O que é? Poo-poo. O que é a passo? Isso é mais do que o trabalho do Dr. Meu mestre é um grande alquimista. Meu nome é Amicia, certo? Eu sou Lucas. Eu gostaria de mostrar algo, mas é necessário álcool e sofrá. Tem que haver algum em aqui. Dê-me quando você trocai elas. Bom... Alcool eAdê-se. Alcool, madê-se, tudo. O que é aquilo? Um alquimico blend. Eu estou desolando os deagentes. Oh. É só alquimismo. Lucas, por que eu não estou mal como Laurentiis? Ele foi morto por um ratão. Você não. E ele vai morrer? Eu vou fazer tudo para garantir que não aconteça. Esse oven, deve ser o que eles chamam de athenol. Levite extractum sic, latim. Aqui você vai, Lucas. Agora você tem que misturar. Faça isso lentamente. Isso não é perigoso. Tudo bem. Então, isso é tudo. O que? Não, não. O que está ficando? Não ainda. A ignefer, Amicia. É hora. Veja para os embeiros no centro da sala. Tudo bem. O que está fazendo? O que está fazendo? Você só faz alquimia? Sim. Sua mistura é perfeita. Como a mãe, como a filha. Você sabe o que? Eu vou ter que criar outros projetos. Isso será muito útil. Eu gostaria. Obrigado. Eu acabo de misturar. Vamos voltar para Laurentiis. Amicia, você deve ir. Rats! Get back! The equipe. Throw it on the ambush. Please don't blow it in the face. Go on. Climb up. O que é que é isso? O que é isso? Que é isso? É isso? Não. O que é isso? É isso? O que é isso? Há muitas delas. Ferentius... Eu vou sair de fora. Eu vou primeiro. Tudo bem. Vamos. Leave me alone. Hugo, escuta. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... Oh, no. Amicia, come back! The house has gone dark. No, no! Faster! Lucas, wait! Dispaling time! Look out! Do something! We have to leave. Now! Faster. Hey, stop! We need you! No! The horse! Time to go. Hugo, Lucas. Run! We need that horse! They're everywhere! Lucas! I'm here! Where does this trail lead to? Lucas! Where's this taking us? to the river! We're surrounded! Que caminho? Onde agora? Há um voo lá. Passa a mim. Então, vamos lá! Amicia, os homens estão quase no fogo! Lucas, esse caminho! E assim é a conclusão dos capítulos 3 e 4. Obrigado por quem assistiu aí. Fica ligado no canal aí para o próximo vídeo. Para os próximos gameplays aí de Plague Tale Innocence. Muito obrigado e até a próxima e valeu!